Sempre bem vestido, não é, Leandro? Eu gostaria de dizer o mesmo, mas... Continua em forma. Parabéns. Cada um trabalha com o que tem, não é? Como vai o armazém Vila das Flores? Que é isso, Leandro? Espionando o concorrente? Vocês não são concorrência pra nós. Eu acho que não é bem isso que você realmente pensa. Bom, já que é assim... Ah, e o carro? Qual é o plano, Leandro? Plano nenhum. Hélio, um cara mente aberta como você não devia ter medo de competir no mercado alimentício. O armazém tá de pé aqui, a erros, Leandro. A sua nova coisa, o seu novo brinquedinho não nos assusta. Bom, já que é assim. Espera, Leandro. Você sabe muito bem que o armazém é de onde a gente tira o nosso sustento. Então você quer colocar na conta quantas vezes um atrapalhou o negócio do outro. Eu acho que você ganha nessa. Você não é o dono do bairro de Castanheiras. Põe isso na tua cabeça. Ao contrário do que você pensa, eu quero sempre o melhor pro meu bairro. Opa! Nosso bairro, não é, Leandro? Porque ele é de todos que moram aqui. Eu trabalho no que eu acredito. E sempre vai ter gente que concorda e discorda. Nem tudo que está aqui está à venda. E o que é melhor pra você não é melhor pros outros. É, nem tudo que está aqui está à venda. Mas as pessoas, Hélio, elas sempre têm seu preço. E o que é melhor pros outros.